Criciúma X Bahia é outra partida que encerra os trabalhos deste domingo, 16 de junho, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro 2024. A partida será no estádio Heriberto Rússia às 18h30, horário de Brasília, e marca o reencontro das equipes após confronto na Copa do Brasil, vencido pelos baianos. Para a revanche pelo Brasileirão, o Criciúma quer a primeira vitória em casa para se afastar do Z4. Veja neste artigo as melhores dicas de aposta. O Criciúma perdeu todos os últimos cinco jogos. Todos os últimos cinco jogos do Bahia tiveram menos de 2,5 gols. Em quatro das últimas cinco partidas o Criciúma sofreu o primeiro gol. O Bahia inaugurou o placar em seis dos últimos oito jogos. Cinco das últimas seis partidas envolvendo o Criciúma tiveram menos de 10,5 escanteios. Cinco dos últimos seis jogos entre Criciúma e Bahia tiveram menos de 10,5 escanteios. A partida entre Criciúma e Bahia pelo Campeonato Brasileiro terá transmissão ao vivo e exclusiva para todo o Brasil pelo serviço de Pay Per View Premier. Escalações de Criciúma X Bahia. Provável escalação do Criciúma, Gustavo, Jonathan, Valisson Maia, Rodrigo e Marcelo Hermes, Trauco, Barreto, Ronaldo, Igor Meritão e Marquinhos Gabriel, Mateuzinho, Claudinho, Bolasy, Éder. Technical, Claudio Tencati. Provável escalação do Bahia. Marcos Felipe, Gilberto, Gabriel Xavier, Vitor Cuesta e Luciano Juba, Caio Alexandre, Jean Lucas, Caule e Everton Ribeiro. Ademir, Tassiano e Everaldo. Técnico, Rogério Senni. Técnico, Rogério Senni.